O sertanejo Zezé de Camargo passou a madrugada gravando no estúdio Felipe Duran, que fica em Goiânia. Uma nova música para o projeto Voz e Violão que o cantor já anda fazendo há um bom tempo. Após a gravação, Zezé pediu aquele lanche na madrugada. Desde as duas horas da tarde que estão gravando. Sem comer, olha aí. A gente deixaria, salvou o meu sapato. Obrigado, meninos. A alegria. A alegria. A alegria, olha lá. Eu estou mais feliz que é pito no lixo. Olha o meu. Olha o meu. Olha, Dumont, é os dois, tá, gente? E eu vou provar que é o nome dele aqui, Zezé. Vira, mas vem na calção, né? Que eu vou comer os dois. Tá bom. Mas tem uma música para você. Se você gosta. É uma música para você. Era jando, peru estrada, oculta na frente, tocando o berrante, chamando o vaca. Um... Ah, cara.